Essa associação é observada há muito tempo, bem antes dos psicofármacos, quer dizer, a gente fala hoje dos antipsicóticos, dos antidepressivos, estabilizadores de moro fazendo ganhar peso, mas isso já tinha aqui. Eu tenho que ficar parado? Ok. Sobre diferentes prismas, eu não consigo ficar parado porque eu sou muito ansioso, mas eu vou tentar. O foco da compreensão científica sempre oscilou em relação a um raciocínio causa e efeito simplista. Historicamente, a obesidade começou sendo vista como estigma, um sinal de um mau funcionamento psicológico, de uma falha moral. A gente sabe que Gula é um dos sete pecados capitais. Mais tarde, de uma maneira mais politicamente correta, começou a se pensar que a obesidade era causa de sofrimento psíquico pelo estigma social, pela diminuição de autoestima. Isso predisporia ao aparecimento de quadros psiquiátricos. Então, graficamente, seria isso daqui. Ou uma causando a outra, ou outra causando a uma, mas não mudava muito, não se enriquecia muito. Então, há algumas décadas atrás, começou a se pensar que eram fenótipos distintos com aspectos fisio-patogênicos comuns. Se você tiver obesidade abdominal, isso vai favorecer a ingestão de comidas superprocessadas, vai aumentar a quantidade de gordura intra-abdominal, vai diminuir a quantidade de atividade física, isso vai levar a imuno-inflamação, estresse oxidativo, vai levar a neuroprogressão, você vai ter uma alteração da arquitetura cerebral por conta dessa alteração de adipócitos, vai aumentar o estúrbio mitocondrial, vai ter um desequilíbrio do eixo hipotálamo hipófise adrenal, vai ter um desequilíbrio de neurotransmissores, levando a quadros psiquiátricos que, por sua vez, podem reforçar todo esse ciclo. Esses são estudos mais recentes. Uma das modas agora é a coisa da microbiota intestinal. Isso tanto para transtornos psiquiátricos, que vocês têm visto bastante, mas também para obesidade. Parece que as alterações de flora intestinal são comuns, são as mesmas alterações. Então, vários estudos mostrando isso daqui, ao longo do tempo, esse é um estudo um pouquinho mais recente, que ele mostra que, diante da dieta com muita quantidade de gordura, você vai ter uma ativação dos receptores tipo pedágio, que vai fazer com que as endotoxinas atravessem o interócito, caiam na circulação sanguínea, vai ter uma resposta imune, inflamatória, e aí também uma neuroinflamação, e aí as consequências da neuroinflamação, que são aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de sensibilidade ao estresse, diminuição de interação social e diminuição de memória e aprendizagem. A obesidade é uma doença muito impactante, faz tempo que a gente sabe isso, desde 1979. Eu quero que vocês prestem atenção a esse aspecto aqui. Vocês estão vendo aí? Ninguém está vendo, mas a vida é essa. Aqui nesse daqui eu estou vendo, então eu tenho a minha cola aqui. Mas isso daí continua sendo assim, até nos dias de hoje, tem artigos cada vez mais mostrando como a obesidade é uma doença, ela por si só já é uma doença, ela não vira uma doença quando ela tem impacto em outros lugares do organismo, mas ela tem impacto em todos os lugares do organismo e por outro lado, as condições melhoradas com a perda de peso intencional e bem orientada são todas, inclusive na nossa área não é uma surpresa. Mas elas são melhoradas, porque o tratamento anti-obesidade não é um tratamento psiquiátrico. Quais são os transtornos psiquiátricos mais associados à obesidade? Quem não trabalha com transtorno alimentar acha que essa daqui seria a ordem. Primeiro o transtorno da compulsão alimentar e outros transtornos alimentares, depois transtornos de humor e ansiosos e depois transtornos de personalidade. Mas a verdade é o contrário, a gente tem mais transtorno de humor e transtornos ansiosos do que propriamente transtornos alimentares. Então quem tirou a foto do slide antes de eu dar essa mexidinha, apaga e tira a outra porque essa é a ordem correta. A prevalência de transtornos psiquiátricos é diretamente proporcional ao índice de massa corporal e transtorno de compulsão alimentar comórbido aumenta a gravidade e a presença de transtornos psiquiátricos. Quais os transtornos psiquiátricos associados? Então isso daqui é um estudo, não sei se aqui dá para ver, mas aqui eu vou, esse é um estudo que a gente fez em 1997, antes de eu ter nascido, o que chamou a nossa atenção na época, a gente também achava que transtornos alimentares seriam o principal, chamou a atenção que os transtornos de humor eram os mais prevalentes e uma pequena porcentagem dos pacientes apenas não tinham diagnóstico psiquiátrico. Esses eram pacientes que estavam na fila de espera de cirurgia bariátrica, sem nenhum tratamento, eles não estavam fazendo nenhum tratamento, estavam sem medicação, etc. E só 19% não tinham transtorno psiquiátrico comórbido. Esse é um estudo que a gente replicou em pacientes particulares, esse é um estudo que saiu em 2014 na literatura e esse daqui é um estudo que saiu recentemente, ele é feito pelo grupo NEO, lá do Instituto de Psiquiatria, que ele mostrou dados bem similares com esses que a gente está falando, mas o que é interessante nesse estudo é que você tem 81% de prevalência lifetime de transtornos psiquiátricos em pacientes obesos e 50% desses 81% tem mais do que 3 transtornos psiquiátricos ao mesmo tempo. Isso aqui é um número bem parecido ao que você encontra, por exemplo, em TCA. A gente vai ter um simpósio hoje aqui à noite com o Dr. Luiz e ele vai falar certamente disso, mas são números bem parecidos. Quer dizer, a obesidade por si só é um fator de risco para aparecimento de transtorno psiquiátrico e isso é proporcional, como eu falei antes, ao IMC. Numa revisão de 2017, três estudos mostraram uma alteração média de 1,33% por presença de transtornos depressivos associados à obesidade. A mesma coisa, obesidade associada a transtornos depressivos. Evidência de ligação bidirecional, num outro estudo visto nessa revisão, os resultados semelhantes foram apresentados em mulheres mais idosas com obesidade apresentando 38% mais risco de ter transtorno depressivo e vice-versa e pessoas com quadros depressivos tinham 10% mais risco de apresentar obesidade comparados com o controle. No terceiro estudo, a chance de estar deprimido na obesidade e de ter obesidade na depressão foram semelhantes. Então, tem uma associação bem clara, especialmente com transtornos do humor. Em relação aos outros transtornos, essa associação é um pouco menor, ou foi um pouco menor nessa revisão, mas você tem uma grande associação desses quadros. A gente sempre pensa em transtornos do tipo depressão, ansiedade, transtorno alimentar, mas tem uma outra associação, talvez até tão deletéria quanto essa, que é com o aparecimento de quadros demenciais. Então, a presença de adiposidade é demonstrada em vários estudos, predispõe ao aparecimento de alterações cognitivas. Algumas dessas alterações cognitivas e de aprendizagem também são reversíveis com a perda de peso. Esse é um estudo de 2020, indivíduos com menos de 88 anos, obesidade central, mesmo graus moderados de hiperglicemia, predispuseram o declínio cognitivo mais rápido. Em contraste com aqueles que não têm obesidade central, mas têm obesidade, o que você tem é o aumento de adiponeptina, que é um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo branco e ele é um protetor cardiovascular. Então, quando eu fico com excesso de obesidade, eu começo a produzir um hormônio para me proteger das consequências desse excesso de tecido adiposo branco. Esse é um outro estudo mostrando a mesma coisa, adiposidade estando relacionada à pior cognição, os potenciais mediadores são as consequências metabólicas, tipo diabetes e doença cerebrovascular, reforça-se um papel para o manejo da adiposidade na prevenção desse desfecho. Vamos falar agora um pouquinho de tratamentos psiquiátricos e obesidade. Lembra que eu falei que quando você trata a obesidade, você melhora um monte de coisa, inclusive algumas coisas da nossa área, que estão aqui em vermelho. Mas quando a gente fala de tratamento psiquiátrico, isso aqui está desformatado, mas o que quer dizer aí é que o contrário disso pode ocorrer. Tratar quadros psiquiátricos pode ter um impacto negativo no peso e na saúde metabólica. Esse daqui, eu sei que vocês gostam bastante do STAL, eu também gosto, esse daqui é um quadrinho do STAL de 2009, isso, 2009, que ele mostra a highway metabólica, a estrada metabólica. Você tem um aumento de apetite de peso com os nossos medicamentos, você desenvolve obesidade, resistência à insulina, dislipidemia, aumento de triglicérides, falência de células beta, aí você vai ter diabetes e eventos cardiovasculares e morte prematura. Nesse livro, ele fala de uma redução de 20 a 30 anos de expectativa de vida por conta desse aumento de peso. Então, é uma coisa séria. Mas não é só isso, além de tratar quadros psiquiátricos, poder piorar a saúde metabólica, você pode piorar os quadros psiquiátricos e não por uma reação psicológica tipo, nossa, eu não queria estar tão gordinho. Você tem o quadro psiquiátrico, você medica, você melhora as vias biológicas, melhora o estado mental, aí você ganha peso, aí você piora as vias biológicas porque você ganhou o peso e aí você tem um relapso, então, uma recaída ou uma resistência terapêutica. Então, muitas vezes o que a gente fala de taquifilaxia ou alguma medicação perdeu efeito, isso acontece bastante com antidepressivos e tal, pode ser simplesmente porque a pessoa ganhou peso e isso teve um impacto negativo do ponto de vista psiquiátrico. Quais grupos de psicofármacos não induzem ganho de peso? Então, os benzodiazepínicos e as drogas E, a não ser que desencadeie um quadro de parassonia tipo sleep-related item disorder, agentes psicoestimulantes, naturalmente, eles não causam ganho de peso. Outros psicofármacos de interesse, porque acabou de ser aprovado no Brasil a associação de bupropiona com a naltrexona, então a naltrexona não está associada a ganho de peso, tanto quando usada para transtorno de uso de álcool, quanto quando usada em combinação com a bupropiona para a obesidade. Já me mexi de novo, ok. Quais os grupos de psicofármacos? Todos os outros. Estabilizadores de humor, lítio e os anticonvulsivantes de primeira escolha, ácido valproico e carbamazepina, antipsicóticos de primeira e segunda geração, antidepressivos e maus, apesar do imau... Pode tirar. Apesar dos imaus terem uma similaridade estrutural com as anfetaminas, os imaus, os que funcionam, que são os irreversíveis, eles podem estar associados a ganho de peso, antidepressivos tricíclicos, os inibidores de recaptura de serotonina, os doais e outros. E aí é fundamental a gente ter uma postura madura diante desse cenário. Eu acho que a gente não deve se desesperar, porque isso tinha sonhos daqui, esse trequinho ficava chorinho, era uma coisa bonita, mas eu não consegui colocar na apresentação. Não tem psiquiatria para pacientes com obesidade, nem obesiatria para pacientes psiquiátricos. Então a gente tem que usar as mesmas estratégias que a gente usa, psicoterapia, psicofarmacoterapia, prescrição de atividade física é fundamental, isso tanto para o tratamento psiquiátrico, quanto também para o tratamento da obesidade. A atividade física não faz perder peso, mas ela provoca uma série de alterações metabólicas, além do aumento de massa magra, tipo massa muscular e tecido ósseo, além da manutenção do metabolismo de repouso basal, ela provoca uma série de outras alterações muito positivas em ambos os grupos de doenças, associadas a estratégia de tratamento anti-obesidade, que é o acompanhamento clínico, nutricional, prescrição de atividade física também, farmacoterapia e eventualmente cirurgia. Mas a gente pode tentar usar o perfil de efeitos farmacológicos desejados e não desejados na hora de escolher um remédio para esses pacientes. É uma conduta razoável tentar iniciar quando for possível com drogas que sejam menos obesogênicas. Então vale reforçar que o ganho de peso pode piorar a evolução psiquiátrica. Então apesar de você ter muito mais evidência com algumas drogas de primeira escolha e tal, às vezes vale a pena, na clínica, você tentar uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, essa daqui é uma tabela que eu venho atualizando desde 2008, que é da Susan McElroy, de um livro. Então você tem os estabilizadores de humor e os potenciais respectivos de ganho de peso. Então você vê que a oxicarbazepina, a lamutrigina, a pregabalina, dependendo da dose, e o topiramato não estão associados. Então se der para usar isso daí, usa isso daí. Se não der, a gente vai ver mais para frente. Mesma coisa para os antipsicóticos. Existem antipsicóticos com menor potencial de causação de ganho de peso. Mesma coisa para os antidepressivos. Os inibidores de recaptura de serotonina, todo mundo sabe que estão associados a ganho de peso no médio e longo prazo, mas a fluvoxamina parece que tem um impacto menor nisso daí. Mas além disso, você pode escolher os outros que estão associados ou a não ganho de peso em nenhum momento, ou mesmo a perda de peso, como é o caso da bupropiona, como é o caso da, às vezes, venlafaxina, como é o caso da morte oxetina e, eventualmente, até da agumelatina.